O Supremo Tribunal Federal votou agora há pouco contra a promoção de delegados da Polícia Civil do Amazonas. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, Marcela. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu inconstitucional as leis estaduais que promoveram cerca de 120 comissários em delegados de polícia no Amazonas. O julgamento aconteceu na tarde de hoje. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, apontou que as normas violaram a Constituição Federal, que diz que é preciso realizar concurso público para poder preencher essas vagas. O Estado deve entrar com recurso ao STF ainda esta semana. As promoções aconteceram em 2004, mas a Procuradoria-Geral do Estado entrou com pedido de inconstitucionalidade desde 2012. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Os professores, técnicos e alunos da UFAM fizeram mais um ato público hoje por melhorias na educação e cobraram também a conclusão das obras da Casa do Estudante. Professores, alunos e técnicos administrativos protestaram contra os cortes de 26 bilhões anunciados pelo governo federal no último dia 14. Isso é grave porque foi anunciado o congelamento de concursos, foi anunciado a extinção do abono permanência e isso vai implicar realmente mais caos. Da UFAM os manifestantes seguiram em carreata para a Casa do Estudante Universitário, prédio que começou a ser construído em 2012 e deveria ter sido entregue em 2013. Nós estamos há 25 dias ocupando a reitoria, o centro administrativo da reitoria. Anteriormente nós já tínhamos feito uma ocupação pedindo essas respostas. As respostas foram as mesmas vagas, vazias e promessas. Está tramitando, está em licitação, mas isso já são anos com esse mesmo posicionamento. O local era para atender os estudantes que vêm do interior para a capital, mas hoje serve de esconderijo para drogados. Além dessas reivindicações, esses professores estão em greve há mais de 100 dias. Eles pedem melhores condições de trabalho e de salários. O preço da carne bovina subiu cerca de 5% desde junho. A entre safra e o verão intenso são apontados como as causas para o aumento. Este comerciante reclama. Antigamente, carne aqui na segunda, era R$ 7,50, hoje está R$ 12,00. Uma diferença de quase 50%. Mas não tem jeito. A carne está mais cara mesmo. Está difícil comprar tudo barato em qualquer lugar do mundo. Desde junho, está muito barato as coisas. Aumentou demais. Desde junho, os consumidores estão desembolsando um pouco mais. Alcatra, patinho, filé, tudo aumentou. Aumentou um pouco, porque o preço que estava era R$ 18,00 e aumentou para R$ 20,00 na minha e a picanha para R$ 25,00. Até agora, o reajuste médio é de 5%, mas pode subir ainda mais e chegar a 10% até o fim do ano. A cheia e o forte verão que atinge a região e tem prejudicado as pastagens, além do período de entre safra da carne que vem de fora, são apontados pelos empresários e produtores como os grandes vilões que têm deixado os balcões assim, cada vez mais cheios e, ao mesmo tempo, vazios de clientes. Onde nós temos os maiores plantéis de gado, nesse momento está com pasto seco, por causa do inverno, falta de chuva, né? E aí o boi é confinado e é alimentado com ração. Essa ração teve também o seu valor muito aumentado por causa do dólar. A maioria se queixa de que não tem pasto para o gado, vem de fora, o transporte. Com a carne tão cara, a dica é mudar um pouco o cardápio. Você leva um frango desse, sai na média de R$ 12,00. Aí se você for comprar, vamos dizer, um quilo de carne, é na média de 12, 13, 15, um quilo. E aqui você leva um frango de dois quilos. Carne, frango ou peixe, o melhor ainda é pesquisar. A seguir, campanha incentiva o diagnóstico precoce do mal de Alzheimer. E você vai ver como a dança e a música podem ajudar.